Hoje eu vou ensinar vocês a usar o óleo de coco na pepeca, meninas. Essa live vai ser curtinha, compartilha com a mulherada que eu entrei ao vivo aqui agora, porque eu postei um post aqui no TikTok falando da importância do óleo de coco pro rejuvenescimento íntimo, pra saúde íntima da mulher, né meninas? Pra deixar a pepeca cheirosa, pra evitar a candidíase, quem tem candidíase recorrente, pra melhorar a secura vaginal, inclusive melhora o orgasmo, a relação sexual. Então quem aí tá precisando disso, ou porque tá com a libido baixa, ou porque tá na menopausa, compartilha rápido essa live com a mulherada, que vai ser bem curtinha. Eu vou dar essa dica poderosa do óleo de coco pra você ficar mais de bem com a vida, né meninas? Eu quero me apresentar pra vocês, quem não me conhece, quem tá chegando aqui agora. Eu sou Andréa Munhon, sou especialista em rejuvenescimento e emagrecimento. Tenho 54 anos, sou autora do livro Como Rejuvenescer 10 Anos em 3 Meses, e sou criadora de vários cursos online, principalmente o PPK Fit Academia Spa. Ah, isso mesmo meninas, um curso online de saúde íntima. E agora eu vou dar a receita, vou ensinar como usar o óleo de coco pra melhorar a performance sexual, pra melhorar o prazer sexual, pra rejuvenescer, hidratar a pepeca, deixar ela cheirosa, mais jovem e bonita. Vocês sabem que o óleo de coco é muito saudável pra muitas coisas. No meu curso online Como Chapar Barriga em 5 dias, eu uso óleo de coco em algumas receitas. E no meu curso diário da pele linda, eu tô sem maquiagem, meninas, aqui. Eu uso óleo de coco até pra tirar maquiagem eventualmente e pra deixar a pele mais sedosa, tá? Mas hoje a dica é como usar o óleo de coco na pepeca. Então vamos lá. Meninas, o óleo de coco é um óleo antifúngico. O que quer dizer isso? Ele elimina fungos da região íntima da mulher. Ele elimina bactérias, ele é antibactericida. Ele elimina bactérias. A pepeca, meninas, quando fica muito tempo fechada, ela fica úmida, ela gera possibilidade de fungos. E na verdade a candidíase é um fungo, né? Muita gente que tem candidíase recorrente, uma das dicas é dormir sem calcinha. Aliás, eu não uso calcinha nunca, tá? Eu só uso calcinha com calçadinhos porque fica machucando a região íntima ali. Senão eu não uso, né? E quando você vai namorar o maridão, o namorado, você pode deixar esse óleo no lado da cama e você vai passar o óleo na mão, tá? Você vai passar o óleo na mão e vai passar em toda a região íntima. Você vai passar nos grandes lábios, nos pequenos lábios. Você vai, sabe quando você vai colocar o OB? Você pode inclusive colocar a mão, o dedo ali, penetrar e colocar o óleo ali dentro pra lubrificar internamente. Eu vou, tô me sujando toda aqui. Meninas, é muito simples. E isso vocês podem usar, se vocês estão com muita candidíase recorrente, vocês podem usar todo dia após o banho. Tem que tá bem limpinha essa região. Já fica esse cheirinho de coco maravilhoso. Ou você, pra prevenir, você vai usar três vezes na semana. Então, você vai pegar o óleo de coco, vai colocar na mão, vai passar no dedo. Você vai passar em toda a região íntima. A vagina é todo o órgão ali interno e externo da mulher. Mas você pode passar nos pequenos lábios. Pode passar no clitóris também? Pode. Nos grandes lábios. E por dentro também. Isso vai melhorar, vai lubrificar. Quem tá na menopausa, que tem secura vaginal, é chato, às vezes, na hora de transar com o maridão. Então, é importante que vocês mantenham a região da vagina lubrificada pra prevenir e pra não machucar. Tá bom, minhas lindas? E, ó, o óleo de coco, ele é tão saudável que você pode comer, assim, ó, uma colher de chá por dia. Uhum. Porque ele é uma gordura boa. Ele faz bem pra saúde. Inclusive, ele é ótimo pra cozinhar. Vocês sabiam disso? Então, meninas, isso aqui é uma dica pra você cuidar da sua saúde íntima, melhorar a hidratação vaginal, rejuvenescer a poderosa. Gostaram? Espero que vocês tenham anotado. E, ó, quem quiser participar, amanhã vai ter uma masterclass de uma hora de duração da Jornada Deusa da Juventude. Uma jornada gratuita, onde você pode se inscrever aqui no link do TikTok, ou na bio do meu Instagram, você pode se inscrever lá na Jornada Deusa da Juventude. Vai ser amanhã, 20 horas. Vocês recebem um link da aula lá dentro do grupo VIP, pra vocês assistirem gratuitamente essa aula. Onde eu vou ensinar muito mais sobre saúde íntima, muito mais sobre rejuvenescimento, corpo, mente e espírito. Como rejuvenescer, como emagrecer, como chapar a barriga. Tudo isso pra que vocês comecem em 2023 poderosas, magras, jovens e lindas. No meu grupo, quem me conhece sabe, não tem ninguém que se chama de velha aí, hein? Tem mais de 35, tem mais de 45, vai ser muito bem-vinda, porque vai aprender o que comer direitinho, quais são os chás, quais são os shots, quais são as alimentações, quais as máscaras maravilhosas caseiras pra rejuvenescer a pele. Tudo pra você ficar mais jovem, mais segura e poderosa. Espero vocês amanhã, 20 horas. Vai ser aqui no TikTok, a Masterclass Deusa da Juventude. Mas se você entrar lá no grupo VIP, você vai conseguir se inscrever e não perder essa aula, que não vai ficar salva e é gratuita, feita com muito carinho pra vocês. Tá bom, meninas? Gostaram da dica do óleo de coco? Comenta aqui comigo se gostaram. Beijo no coração, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.